Opa pessoal, boa noite, aqui eu voltei com mais isso daqui, que eu fiquei surpreso quando eu vi. Quando eu cheguei aqui, como vocês podem ver, é um esqueleto de um dragão gigante, tinha uma lata de feijões aqui. E eu tava me matando pra tentar subir essas costas dele aqui, ó. Porque aqui tinha alguma coisa, eu não conseguia ver o que que era, e eu tentei, tentei, não consegui, cara. Só que aí eu cheguei um pouquinho perto assim, e apareceu pegar rações daqui dessa distância mesmo, mais ou menos. Aí no fim era só um pacote de reação, eu achei que era um livro, sei lá, coisas do tipo, mas no fim não era não, infelizmente. Mas era só isso mesmo que eu vim trazer pra agora. Vocês podem ver a gigante, mas é isso que tinha pra hoje. Muito obrigado a todos que viram o vídeo, e uma ótima noite a todos.